Morrê, morenita sola, cada uno em su lugar Morrê, morenita sola, cada uno em su lugar Morrê, morenita sola, cada uno em su lugar Música para las picas, DJ Elesson Daqui não é uma cumba, não se assusta, só mexe o bumbum Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Que hermosa essas mulheres bailando em cima de mim Para o baile, foca nela, morenita faz assim Sai em mim, sai em mim, lá pica que passa as mocitas Sai em mim, sai em mim, lá pica que passa as mocitas Sai em mim, sai em mim, sai em mim, sai em mim, vai em mim Ai, quem é que o avelão do copo